no último episódio de Gmod ai meu deus ai meu deus ai ei que lugar esse oline o filho da puta e agora vamos ao resumo disso ai o filho da puta que porra foi essa mano se viu isso abre ai, é 2517 não é, ah ué foda said acabou a música parou a música que isso mano Ai, passou um bicho ali, passou um bicho ali, passou um bicho ali, tá tranquilo, não tem problema não Tem um torso aqui, ó Que da hora, hein Vamos, abre a porta Ah, legal, adorei esse lugar, eu quero ficar aqui Stay in the light Fique na luz Ok, fechou aqui Ué, não tem nada aqui, não? Não ia apagar a luz, não? Ah, achei, 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 achei Calma aí, barulhos, barulhos horrorosos, barulhos horrorosos Continua Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa parada Eu não tô entendendo Abre essa porta Ai, Cristo Que isso, onde a gente tá? Onde eu tô? O que tá acontecendo, mano? Como assim, velho? Tá, então a prisão agora Continua, continua Mano do céu Caraca, olha aquilo ali, é um estupro coletivo Buraco ou aqui, ó Você escolhe ali ou ali? O buraco parece legal Parece mesmo, de fato Entra aí Oi Entra Tá, não tem nada no buraco Foi realmente inútil pular aqui dentro Ai, 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 ai Legal, Dark Obrigado, a sua ideia de ir no buraco foi fantástica mesmo Parabéns Ótimo, ótimo, vamos continuar sem pular em buraco agora Ó, entramos Tem porta Abri Tá, escritório Tem arma aqui Mas não dá pra pegar Tem um jornal Vai embora, jornal Tô a garrafa na sua cara Vai Tem um, tem um, tem um Olha pra cima Que bom que eu não levo mais susto com essas coisas Nossa, tá tudo bugado aqui Continua aqui, vai Ó, eu tô suave Sem tomar susto nesse daqui Vai, ó Eu vou entrar aqui Ó, sons bizarros Geladeira Tem um telefone Tá tocando o telefone Tá tocando o telefone, atende Atendi Ouvi Sim Ok, ele quer que a gente ache uma chave e blá 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 e elas estão nos corredores que são horríveis Tá, Fênix, você ficou preso, Fênix Não Nossa Cê não tá ligado Cê não tá ligado Eu tô muito fodido Porque aqui tem uma cara muito bizarra, velho E agora, o que eu faço? Eu vou pro outro lado pra ver se eu cumpriu alguma coisa Mano, tem uma cara aqui, bizarra Aconteceu Eu fui preso, eu fiquei preso também Não Eu tô aqui, mano, no labirinto Ah, é um palhaço Eu não gosto de palhaço Eu não quero nem ver o palhaço Mano, eu também tô na mesma situação que você Ah, eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso, eu tô preso Abriu Mano, para com esses barulhos Tô ficando tensa de verdade Ah, não, manicômio, 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 manicômio Eu não quero no manicômio Oi, Dark Oi Tudo bom? É pra cá, é pra cá Segue eu Que barulho é esse? Me segue, me segue Ó, vem aqui, vem aqui A chave ali A chave ali, ó Não foi tão difícil, né? No final das contas, foi fácil Quer dizer, não acabou ainda, né? Chaves 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 Pronto, peguei Você achou a chave Ok, achei mesmo Quebra, 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 quebra Ai, o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui Morre, desgraçado, morre, morre, morre Que isso? Mano do céu, tem um monte Que barulho irritante Continua, continua andando Oi Oi E aí, parou o barulho A gente teleportou, a gente tá em outro lugar Hã? Hã? Ué É isso? Como assim, velho? Bom, é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu gostei Embaixo desse final Foi bem merda Mas o resto do mapa foi da hora Então, vale a pena aí Eu gostei Entre no canal do Dark Que vai estar na descrição Que tem um outro mapa de terror Jogando com ele lá Digimod Então, vale a pena vocês assistirem Espero mesmo que vocês tenham gostado E dar um recado aí pra galera É Eu só quero ter uma dúvida Uma dúvida muito grande Quem usa de Quem usa lança de maracujá Vai transar? Acabou E é isso aí Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Falou